Pessoal, está rolando a pré-inscrição para a Supercopa da Academia de Duelos Brasileira para comemorar seus 2 mil inscritos, beleza? Para você fazer a pré-inscrição, basta entrar no meu WhatsApp e mandar mensagem para mim, pessoal, beleza? Você está disponibilizando o WhatsApp aí embaixo. Bom, jovens, a gente quer fazer 32 pré-inscrições para a gente começar a divulgar mesmo, fazer a parada funcionar. Então, chama os seus amigos, jovens. A taxa de inscrição é de boa, tranquila, 10 reais e todos os participantes serão recompensados com banners, alguma coisa. E a ideia não é só um campeonato com meta, não. Vai ter todos os tipos de decks lá, tá ligado? Então, seu forfã do coração, seu deck assim que você gosta pra caramba, aquele seu meta que não é mais meta, né? Mas você gosta de jogar com ele. Então, vem para a Supercopa aqui. Todo mundo, mesmo quem for eliminado na fase de grupos, vai se divertir. A ideia nós é fazer uma Copa do Mundo com oito grupos. Um dia a gente faz a fase de grupos e no outro dia a gente faz as eliminatórias. Vai ser muito divertido. Eu conto com vocês. Chama lá no WhatsApp e vem para a Copa Supercopa, na verdade, da Academia. Supercopa, na verdade. Supercopa, na verdade. Over here, stranger. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira, jovens. Primeiramente, eu vou dizer para vocês que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os segredos do Mercador, mas antes eu tenho que explicar para vocês o que é o Mercador e tudo o que tem lá, certo? Bora lá! Bom, jovens, o Mercador tem muitas cartas que vão aparecendo de tempos em tempos, como por exemplo, apareceu aqui o Jacaré. Aí nós podemos pegar várias e várias cartas. Aqui aparecem muitas cartas boas, como por exemplo, agora apareceu essa Renata. Eu vou trocar aqui. E você vai trocando, você pega recursos e troca ele para cartas. Então, você vai pegar esses recursos que você fica dropando, como por exemplo, ouro, né? Temos aqui os elementos, os cristais de elementos. Aí você vai pegando esses recursos. O interessante é que aqui dá para sair várias baralhas, como por exemplo, o Aromágico. Que dá para se formar, é um dos decks for fans, assim, para começar, free to play, mais interessantes, assim, no começo do jogo. E você pode praticamente montar o deck inteiro no Mercador. O Mercador, ele é essencial para quem está começando, certo? Ele funciona muito bem para quem está começando, jovens. Pega a visão. Tem muita coisa aqui de excelente qualidade que você pode pegar. Mas antes eu vou começar falando pelas chaves. Essas são as chaves, certo? As chaves elementares. Nós temos a verde, a amarela, a vermelha, a azul, a preta e a branca. Essas chaves aqui, você pode pegar elas para farmar, né? No portão, os personagens. É muito interessante porque tem muitos personagens que dropam coisa boa, certo? No portão. Mas o portão em si não é um grande foco. Mas aqui, você tem essa opção, né? Você tem aqui, se você clicar aqui, cards em destaque. Você vai ver que essas são as principais cartas do Mercador. Olha o tanto de cartas que pode aparecer no Mercador boa. Nós temos aqui o Gigastelo. Essas aqui são as cartas que vão aparecendo nessa primeira seção. Você tem aqui a cápsula de uma dimensão diferente. Você tem a sugestão de DNA, né? Você tem aqui a carta do Mago Negro. Essa daqui já não vale muito a pena pegar. Que é o Supremo Cavaleiro e o Mestre dos Dragões. Ela é muito cara. Agora, essas cartas UR que elas vão aparecendo, jovens, que são essas aqui todas, elas são muito caras. Quer ver? Eu vou voltar aqui pra mostrar pra você. E no começo não é muito bom porque elas não vão fazer tanta diferença. Como por exemplo, olha aí. Olha o tanto de recurso que você gasta pra pegar essa carta. Aí dá pra você ir pegando outra, certo? Então aqui vai aparecendo muitas e muitas cartas mesmo, né? É muita carta boa. Temos o Amu Caveira. Temos o... Os outros Aromagicos. Nós temos o Alecrim. Nós temos a Bergamota. Então todas elas aparecem aqui nessa visão. Então, esse é o grande segredo aqui dos mercadores, que é você pegar as cartas mais... Ela é super rara. E isso daí é bem massa. É? Eu vou mostrar aqui pra vocês outras opções. Depois dessas cartas que vão aparecendo aqui logo de cara pra você trocar, você tem essa outra opção aqui, que é justamente a Loteria de Habilidades. Jovens, você vai ganhando esses pontos de habilidades até juntar 100. Você pode pegar eles aí em várias formas do jogo. Já tá disponível pra você pegar. E quando você tiver 100 e todos os outros recursos necessários, você pode trocar por uma habilidade. Sabe aquela habilidade que você não consegue dropar de nenhum jeito? Então, é muito interessante. Agora você pode pegar no mercado. Mecânica muito interessante que a Konami bolou pra nós aí, jovem. Aí você tem essa opção que é ainda melhor. Que é a opção do inventário normal. O que que essa opção é? É tipo assim, é uma opção com várias outras cartas. Como por exemplo, você tem aqui o Caçador do Caos. Que ele é muito interessante. Aqui nessa primeira fileira, nós temos também aqui o nosso amigo Dragonette. Que será muito bom no futuro. Aqui embaixo nós temos o nosso amigo Delta. Temos o Kaibaman. Que pode invocar o dragão branco direto. Esse Porchat aqui também será... O Pachá. Ele será bem interessante mais no futuro. Nós temos aqui o dragão do cano duplo. Que é interessante pra deck de desesperado. Certo? Dá pra fazer muita coisa aí. Eu não preciso falar do dragão negro, né? Temos a encarnação de aposes. Que é muito interessante. E pra jogadores novos aí, o Hiryoku. Que pode ser... Hiryoku? Pode ser muito interessante. Certo? O Hiryoku. Dá pra fazer muita coisa. O Decisor. Eu não preciso comentar sobre o Decisor, né? É um Hero que você simplesmente... É... Pode usar ele nos decks de Hero. E também pode usar pra deck de... Pra travar o oponente. Afinal, monstros de mais... De nível 6 ou mais não podem atacar... Destruí-lo. Tem muita carta boa. Nós temos aqui a Floresta Cerrada. Que é interessante. Dá pra fazer alguns combos. A Poderosa Amante das Rosas. Que podemos ter duas cópias. Interessante. Temos o Artemis. O Benfeitor. O Grande Artemis. O Grande Artemis. É bem interessante os combos que ele pode fazer com as cartas de... É... Efeito de Resposta. É bem interessante mesmo. Nós temos o Monsoléu do Imperador. Essa carta aqui ela comba com um monte de deck de tributo. Invocar monstros alto. Entendeu? Você paga mil pontos por cada tributo. Muito interessante pegar essa carta também. Né? Temos o Tubarão. Esse Tubarão Martelo. Ele é interessante pra decks Água. Tem umas cartas que simplesmente eu não sei ler, cara. O nome é muito esquisito. Né? Aí depois a gente tem aqui a... De carta muito boa aqui que eu acho, cara. A gente pega aqui embaixo, certo? A gente pode ter aqui o nosso amigo Assaltante Veloz. Pro começo do jogo ele é bom, certo? Ele diminuiu o ataque de 400. É... Por cada carta na mão. Se você não tiver nenhuma carta na mão ele fica com 2 unions de ataque. Isso é interessante. Pro começo do jogo. É... Nós temos aqui o Dragão Trovão. Certo? A fusão do Dragão Trovão. Você punde 2 Dragão Trovão com a polimerização. Você forma ela. E... É claro. Essa é aquela das melhores cartas do Mercador. Que é o Céberos. Que ele carrega vários decks de farm nas costas. Eu vou soltar aí pra vocês alguns decks de farm do Céberos. Aí passa na tela aí. Beleza? Nós temos aqui o Guardião Celta Retreinado. Que é muito interessante essa carta. Muito boa mesmo. Porque ela pode servir pra vários decks. É... Pra você fazer deck de burn. Deck defensivo. Deus Egípcio. Deck de tributo. O Guardião Celta Retreinado. Ele é muito interessante. Nós temos o Invocador do Dragão Azul. Que é uma carta muito boa. Comba com deck até do Dragão Branco de Olhos Azuis. É até engraçado. Rimou. Mas faz sentido. Nós temos aqui o Mercador de Cards. O Mercador de Cards é uma carta muito boa. É... A polimerização. Que eu não preciso nem dizer. É óbvio. Que ela é uma carta muito boa. Uma varinha de maravilhas. Que você pode usar em decks magos. Dá pra usar ela no deck do Mago Negro. Tranquilamente. Certo? Dá pra usar em vários outros decks de mago. Né? Aqui embaixo nós temos o Dragão Armado Level 7. Aqui é onde você consegue as três copias Level 7 mais fácil. Nós temos o Homem Alado das Chamas. Né? O famoso Enxamalado. Certo? Aqui eu gosto muito mais de chamar ele de Herói Enxamalado. Que é muito interessante. Né? O Jaden e tal. Se precisar dos combos. Nós temos o Cambiador AD. Certo? É um monstro que você remove ele do cemitério. Você vira um monstro do oponente pra ataque ou pra defesa. Isso é bem interessante mesmo. Temos aqui a poderosa Varredor das Profundezas. Pra quem não tem o Break. É uma excelente opção. A Varredora das Profundezas. Ela é uma carta que tem um efeito parecido com o do Break. Só que ela se retira do campo. Isso é interessante. Nós temos a Esfinge da Chama Nebulosa. Cara. Eu vou falar pra vocês. Chama Nebulosa é um dos melhores decks de Mercador. E a Esfinge da Chama Nebulosa tá aqui. Então dá pra você pegar três cópias. E você vai lá no pacote dele. E pega as outras cópias. E é um dos melhores decks pra começo aí da ranqueada. Um deck que bate muito. Né? Nós temos aqui a Psicose. Eu vou chamar ela de Psicose. É Psicocinese. Psicocinese. Eu chamo de Psicose. Porque sim. Porque eu quero. Nós temos aqui o Martelo Mágico. Martelo Mágico. Certo. Muito bom essa carta. Você pode reciclar o deck. Puxar. Sacar. Dá pra colocar pelo menos uma cópia dela em algum deck. Nós temos o Machado de Ferro de Sorte. Pro começo do jogo é um ótimo equipamento. Dá pra fazer algumas coisinhas assim. Né? Aqui já tem cartas meio variadas. Certo. A gente pode colocar uma cópia do Guardião do Portão. Por exemplo. Nós temos aqui esse Shen aqui. Muito louco esse Shen. No qual. No qual ele. Não é afetado por armadilhas. Dá pra fazer um deck de anti-meta com esse Shen. Que ele é muito bom. Essa carta é muito boa. Esse Shen. Somados com Coração Valente. Aí tu pode fazer um puta deck anti-meta. Usando a habilidade Equilíbrio. Né? Que você tira ali as cartas armadilhas. E ignora elas. Temos as cartas de campo padrão. Montanha. Yami. Entendeu? As cartas padrões. Nós temos a poderosa Cyberstins. Que no Duel Links não vai ser relevante. Porque paga 5 mil pontos de vida. Mas você tem 4. Então sim. Ela vai caber em poucos decks do jogo. Por enquanto. Nós temos a Jarra da Ganância. Que é uma carta essencial. Pra fazer. Pra acelerar alguns decks ali. Pra farm. Decks automáticos. Entendeu? Você pode acelerar. Puxar as cartas que você quer. Né? Nós temos o Herói Elementar. Aviário. Que é interessante. Pra quem quiser. Bush Natrix. Já dá pra fazer a fusão do Ischamalado. Toda por aqui. Nós temos aqui o Campo do Herioko. Que é uma carta interessante. De resposta. Comba com outros onços de resposta. Temos aqui o Coelho Lâmina. Pra fazer o deck de palhaça. Aquele clássico deck de palhaça. Certo? Muito interessante. Inclusive tem a armadilha do deck de palhaça. Que é o Labirinto do Pesadelo. Um dia o tio vai trazer um vídeo sobre o deck de palhaça. Muito bom esse Labirinto do Pesadelo. Então tem algumas cartas interessantes aqui. Temos a Transformação Celestial. Que é pra monstros, deck fada. Então sim. Tem muitas cartas boas. A dica que eu te dou. É você ir pegando as cartas simples. Beleza? Vai pegando as cartas mais fáceis de serem escaladas. As cartas assim mais simples. E já direcionadas ao deck que você quer montar. Como por exemplo. Ah, eu quero montar a Ima. Então você já vai pegando os Delta. Certo? Então essa é a dica que eu dou. Tem muita carta boa. O Grande Escudo do Gárdina. É bom isso aqui. Cara, é bom. Mas nós temos esse outro Mercador aqui. Que é o Mercador dos Últimos Eventos. Geralmente fica uma, dois, três eventos. Os três últimos eventos aí. Você pode entrar aqui e fazer sorteio dos últimos. Pegar coisas. Esse Mercador aqui é interessante. Que dá pra pegar coisas dos outros eventos. O Mercador é uma ferramenta interessante. Que ele vai fornecer muitos recursos. Pra você conseguir de uma ou outra maneira. Sem ser só dropando ou comprando. E ele fornece muita coisa legal. Vale muito a pena você estudar melhor o Mercador. Dá pra montar deck de Aromage. Blazing Framing. Hero. Cara, muita carta boa dá pra pegar pelo Mercador. Dá pra montar muita coisa legal. É óbvio que não temos um deck colando meta. Vindo do Mercador. O Aromage dá pra fazer um estrago na ranqueada. Algumas pessoas pegam até Kog de Aromage. Mas é bem difícil assim. Blazing Framing. Eu mesmo já peguei Kog. Que é o Chamas Nebulosa. Então tem um deck interessante. Pra gente brincar nas ranqueadas. Bom jovens. Dizer pra vocês. Muito obrigado. Viu por terem ajudando aí. Academia. Se inscrevam no canal. Beleza? Ativem o sininho. Ajuda nós aí. Queria também agradecer os super inscritos. Que estão aqui embaixo. Que é o Nairon e o Uber Healer. E vai mudar galera. O próximo mês já será. Esse mês que tá vindo aí agora. É o mês de dezembro. A gente vai mudar. Reconfigurar os treinos. Vamos esperar chegar os dois inscritos. Que fazer o especial. E Nairon, o Uber Healer e o Uber. Já estão convidados. Para participarem do especial. Junto com nós. Quer participar do especial. Do especial do próximo mês. Basta ajudar a academia. E chamar a galera. Falar pra galera. Comentar que veio por você. Que você vai gravar com a gente. E vai fazer o especial. Jovens. Pelo amor de Deus. Não esqueçam. De ir no WhatsApp. Porque tem a super copa da academia. Nós temos 32 a 64. 64 vagas. Pode ser que você vai perder essa. Será um puta de um campeonato. E olha galera. Renan, espero. Já sabe. Os outros youtubers grandes. Já sabem. Pode ter ali uma coisa embaçada. A premiação ali pode aumentar. Alguma loja pode chegar. Se eu fosse ser. Já se pré-candidatasse. Beleza? Preste e inscrevam lá. Beleza? Nós precisamos aí. De um número de pessoas interessadas. Relativamente legal. Pra gente poder fazer. Já a organização. E todo o marketing. Eu vou fazer um vídeo especial. Falando só sobre isso. Beleza? E aí a gente vai começar. Uma reta final. Dá mais ou menos. Uns 30 dias. Pra vocês se prepararem. Ou menos. Pra se preparar aí. Pra super copa. Jovens. E... Até mais. E... uê galera! E aí